Como é bom, foram oito minutos de foco de artifício, ficou uma fumaça gigantesca, como houve no Mineirão semana passada, só que como o Monumental de Nuízes é mais aberto, a fumaça dissipou muito rápido. É proibido, foi lindo, mas é proibido. E é mais um desses aspectos dessa Libertadores, que chega a reta de chegada com um monte de problemas de organização, por exemplo, a mudança de estádio em Montevideo hoje pra Penharó e Botafogo. Tem essa questão também, e PVC, hoje nós vamos conhecer quem vai ser o adversário do Atlético? Vamos, sabe o que é o Uelga? É greve em espanhol, hoje tem greve geral em Buenos Aires, o aeroporto não tá funcionando, o transporte público não tá funcionando, metrô, ônibus, nada tá funcionando, vários restaurantes estão abertos, os taxis também. Aqui em Buenos Aires tem, aliás, em Lanús, tem Lanús e Cruzeiro, que definem o primeiro finalista da Copa Sul.